Esse menor foi tentar cortar o cabelo do seu primo em casa E olha a presepada que ele fez Mas esses porrinhas são espertos Parece que já fizeram na intenção Pois eles sabem que salva os menor com presepada no cabelo Não mexe atrás não Cortou o cabelinho Cedo, eu vou parar ainda direito Já não vai te salvar Menor ficou bolado por ser cobaia Cheio de ódio, correu atrás do seu primo Mas não conseguiu pegar, voltou para a barbearia Esperando a solução até que eu cheguei Fala menor, beleza? E o que foi que aconteceu com você, rapaz? Que presepada foi esse seu cabelo? Meu primo que disse que sabia cortar cabelo Ele fez essa presepada Fui confiar Não tem como me salvar, pô Faça essa caridade, por favor, jefe Bora menor, entrar aqui na barbearia Vou te salvar agora O corte custa 25 reais Mas eu cobrei 50 Pois é o barato sai caro Mas vai valer a pena Vejam até o final Tchau 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 Vamos lançar os dois riscos de cria Que não pode faltar